Fala gente, acabei de chegar aqui em São Vicente, estou aqui ao lado do Silvão, estou mostrando? Hoje tem oferta maravilhosa, são mais de 35 anos no mercado Mais de 35 anos fazendo bom negócio, vamos começar com essa turma Esse carro eu vou vender por R$ 49,900 Está bonito demais, outro carro que está impecável é essa Tiguan Tiguan 2011, ótimo preço, esse carro eu vou vender R$ 1.000 abaixo da FIPE, é só vim para conferir Vem conferir, e aqui você vai comprar Sandero R$ 1.6 2014, oferta especial, só R$ 29,900 Você que quer trabalhar no Uber é só vim para conferir, tem várias opções Muito bom, tem HB20 também? HB20 2015 automático, novíssimo, novíssimo esse carro Vem aqui para ver o preço aqui Vai levar logo o carro, agora para quem que é o Honda? Esse é o Honda Civic L60 2014, top de linha de R$ 53,900 por R$ 49,900 Você baixou bem o preço, hein? Baixei o preço, só vim para conferir Vem para cá que tem mais ofertas, tem muito mais carros Afinal de contas, Silva Automóveis são mais de 35 anos de mercado E essa X-Port aqui, 2007, também tem carro usadinho aqui Esse carro aqui, pequena entrada e só R$ 69,900 por mês Muito barato, muito barato O que é bacana é que aqui você tem carro para todos os gostos e bolsos No Silva Automóveis você vai encontrar aqui mais de 60 carros Mais de 60 carros em estoque Tem carro aqui no parque, tem carro lá fora Ou seja, tem mais de lá embaixo também Silva Automóveis, quer fazer um bom negócio? Vem correndo para cá Aqui em São Vicente, qual o endereço? Antônio Amerique 1565 e o telefone é 35615763 O telefone é um bom negócio, lembra no escândalo do check-in, Silva Automóveis rápido Vem para cá Vem para cá